Vai começar a batalha! Fogo, fogo... Fogo, 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 fogo Amo de dano em 200 cub bois subindo á sei a saída que tem fogo Fogo, 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 fogo Ginais é muito enjoado e eles o чтобы fazer post E essa courco é free TVgem investir nada é free Tranquilo e sotaque eu cebo to karma é qo eh sou o pro D.O.B.O. Gente de mocado na sala, fumando a chuva e no sol Nike mais caro no pé, tipo uau, uau Eu tipo uau, uau, uau Eu fui com o off-thex novos jobs E ela sentando, você não subindo, me olhando com o cara de lado Eu só olhando, ela se expira, eu já tô com água na boca Só tô rolando, acendendo esse cone, enquanto ela tira minha roupa Pode pela casa toda, hoje comigo é como você sube Foi, 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 foi Desde o caminho, foi, 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 foi Eu preciso fazer coisas, pra que todos me derrôs Focus, 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 focus Hoje não está muito barco, só no top, tá aí, foco, 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 foco Ovo é muito avançado, ele disse minha voz, tipo foco, tipo foco, 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 foco Sabe que nós é muito enjoado, eles olham e pensam que é foda, yeah Toa, hoje, pô, 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 nem que ser nesse Várias falas, velas, fã, jet e tênis Eu bem te ganho essa cena, a cena do meu dor, me saponte Dinheiro que é o que viciou, eu gasto na outras altas Goin, goin, ultimamente só goin Que vem com a frente marrom Toque na mesa, chapone Toque, tome, tome, meu cachorro é chitone Eu bate quase run, diz os rapes estão prontos Achar um só que eu faço, fraco, porque no meu traço já não tem espaço Me sobebra o chato e não enche o saco, mexendo, conta só mais um fago Tragico, 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 corrente gera igual o ático É tipo lua, é descupe, tô sempre com íntimo, paga tudo O meu primeiro é estático É estático É estático É estático É estático Vai, vai, vai Aplausos 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 Galera, vamos passar José Essa Aplausos Abação Abação Aplausos CONTRA Parando da agência, tá ligado? Mas eu vim calgar a pala, vim duas gravações que ele tá contra a promoção, sou vim por porê, rapaz, ligado? Na boca eu gosto dele, eu me vicia e a carne é o cão, entendeu? Nem sempre tinha visão, percebido, eu passei despercebido na percepção Porém, a visão, a quebrada tá foda, virando um metal de caixão O amor, a dor está errada, pisar confundo na quebrada Se não dá quebrada, vai sair quebrado, falando em quebrado Outre lembro quebraram negros, na ponta da viela Pai de fama e a tarde toda do campo foi confundido com o chefe de toda a favela Às vezes é uma cita que não dá nem pra raciocinar, consegue me captar Se eu tô vendo com o tempo, vou me decapitar, ou não dá nem pra imaginar Essas horas que eu queria ver você no meu lugar O mundo tá foda com a escrita, tô de passagem, estando no lugar pra ficar Eu sei que cê é medo aqui, eu sei que estive aqui Ei, não passa bem a nova nova, eu gosto de jogo e eu continuo aqui Eu sei que cê me viu aqui, eu sempre estive aqui Tempo passa bem a nova moda, novo jogo e eu continuo aqui Muito carro, porém lixeiro, os filhos que me dirigem o tempo inteiro Eu tô trampando pra ajudar dinheiro, pra ajudar família e ajudar parceiro Eu sou exemplo pro meu mal, até para o meu inimigo Porque eles tão me copiando, deve até suer comigo E esses versos que te contamina, mas se conta nota contamina Contamina no meu pé, deve ser porque eu tô contamina Por favor, vocês é o meu que eu, enquanto isso não é melhor do que o seu próprio Fazendo uma competição sem esportividade, só que aí meu lugar não pode Minha vida nem tão interessante pra vocês querem dar um interesse Só me revelar a internet, se matar e não é se eu morrer Sloppla